O Gigante Léo Santana Felipinho, vem com nós Tinha que ser proibida de andar na rua pra ninguém te olhar Tinha que ter um aviso escrito na sua blusa Cuidado pra não se apaixonar Eu tenho dó de quem cair nessa armadilha sua Ao teu pecho e preguina e não larga Assim que cê faz toda vez Mal apaixona e já quer virar ex E você chegou E de repente me fez te amar Me ganhou e não quer me levar pra sua vida E você chegou De repente me fez te amar Me ganhou e não quer me levar Pra sua vida Tinha que ser proibida de andar na rua pra ninguém te olhar Tinha que ter um aviso escrito na sua blusa Cuidado pra não se apaixonar Tenho dó de quem cair nessa armadilha sua Teu beijo e preguina e não larga É assim que cê faz toda vez Mal apaixona e já quer virar ex Mal apaixona e já quer virar ex E você chegou De repente me fez te amar Me ganhou e não quer me levar pra sua vida Ah, 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 ah Obrigado.